Vaza áudio de general e mostra toda a verdade. Esse vai ser o nosso ponto principal do nosso vídeo de hoje. No final falaremos sobre isso. Muitas pessoas vêm falando sobre esse áudio vazado, mas tem um ponto que muitas pessoas não pegaram o que aconteceu ou estão omitindo o que aconteceu. E eu vou explicar aqui para você que a verdade se revelou, está bem mais claro. Também vamos falar dessa situação do Marcos Duval sendo ameaçado. Você vai entender isso aqui. E também vamos falar sobre grande vitória do presidente Bolsonaro e a galera do Faz o L. A gente não pode parar de fazer o L, porque como nós roubamos essa pauta, os petistas, o pessoalzinho do Faz o L está em desespero. Está todo mundo pedavida com a gente pegando o L deles. Galera, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá essa força para a gente aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Estamos aqui nessa luta de chegar a 300 mil inscritos. Falta pouquíssimo. Se você compartilha com dois ou três amigos, chegaremos lá. Então vamos direto ao assunto interessante, começando com esse aqui. O Marcos Duval. Olha só. Grupo anti-armas ameaça Marcos Duval e assume ter feito atentado com bomba em clube de tiros. Eu sei que às vezes eu fico rindo de coisas que são muito sérias, né? Mas olha... Já viu aquela brincadeira que nós tínhamos no jornal, que é encontre o erro? Encontre a incoerência. É grupos anti-armas ameaça o Marcos Duval com armas e também fizeram atentados com bombas no lugar. Ou seja, o grupo anti-arma, ele é fortemente armado. Não dá para você inventar essas coisas. Estou dizendo que o Brasil não é para amadores. O grupo anti-arma é o grupo que botou bomba em um clube de tiros. O grupo anti-armas é o grupo que ameaça com uma arma fazer algo com o senador do Brasil. Ou seja, é uma loucura total esse Brasil que a gente vive hoje. E eu, galera do Faiz Ueli, quero viver a harmonia. Claramente que o Marcos Duval, o nosso Pinóquio da SWAT, ele tem batido de frente com todo mundo, né? Muitas pessoas acreditam que ele é um agente duplo, está trabalhando para o Alexandre Moraes e para o Bolsonaro. Outros acreditam que ele trabalha para o Lula e o Alexandre Moraes e vice-versa. Então, existem aí questionamentos em todos os lados. Tem pessoas que acreditam no Marcos Duval, tem gente que não acredita. Vai no comentário, diz para mim, se você acredita no Marcos Duval, bota aí sim, eu acredito no Marcos Duval. Se você não acredita no Marcos, bota não. Eu não acredito nesse cara. Esse cara está igual a Pastel, né? A Janaína Pastel, que cada dia era uma pessoa diferente. Então, mais interessante esse caso, aonde o grupo anti-armamentista está mais armado, estão armados até o dente. É tipo o Lula, que é pró-desarmamento, mas está totalmente ao seu redor, totalmente armado, né? É a esquerdalha incoerente, a esquerdalha hipócrita, que a gente sempre vê todos os dias. E aqui nós temos uma coisa importantíssima, que bugou até mesmo os esquerdistas. Olha isso aqui. Olha, galera, dá grobo, hein? Dá grobo. Olha isso. Cinco anos depois, 18 mil homicídios a menos. Faz o L aí, faz. Fez o L? Aham. O presidente Bolsonaro, com quatro anos de governo, ele conseguiu reduzir os homicídios no Brasil com 18 mil. 18 mil pessoas a menos sendo assassinadas. Ainda temos uma coisa ridícula no Brasil, ainda é um absurdo, mas são 18 mil a menos. Nos Estados Unidos, nós temos mais ou menos isso aí, 18 mil pessoas, 19, 20 mil pessoas assassinadas por ano. Então, Bolsonaro conseguiu diminuir, digamos assim, os Estados Unidos, que morria por ano no Brasil. E aí, se você lê a matéria, que eu não vou perder o tempo lendo, eles falam assim, ó. Governo do ex-presidente Bolsonaro, né? Bolsonaro, nos colocou diante um enigma. Nos colocou no tilt. Deu tilt na cabeça do Faz o L. Nos colocou diante um enigma. Qual o enigma? É que o armamento aumentou na mão do povo brasileiro, as pessoas estão mais armadas, e, com isso, diminuiu. Diminuiu. Quer dizer, o fato é que Bolsonaro esteve na presidência durante quatro anos, fez um trabalho de armar o povo, fez um trabalho de combate aos bandidos, combate às drogas, e o crime diminuiu. O Brasil tem 18 mil a menos. Agora, eles fizeram o Lzinho, já chegou o Lula, vamos ver o que vai acontecer esse ano com essa estupidez e ignorância desse governo do bêbado. Então, vamos ver. Mas as pessoas podem fazer o L. Ou vão fazer, como diz o próprio Manchete, estamos diante de um enigma. Diante do enigma. Se você é pró-armas, coloca ali, eu sou pró-armas. Se você é contra o armamento, coloca ali, eu sou contra o armamento. Quero entender aqui, fazer uma enquete aqui no nosso canal e ver qual é o seu posicionamento sobre isso. E aqui tem mais, galera, do Faizuel. Olha só que engraçado. Mendigo pediu dinheiro para comprar comida. Respondi. Pede para algum gordo. Eles que estão comendo a sua parte. Obrigado por abrir meus olhos, presidente Lula. Faizuel, meu filho. Galera, eu estou gostando muito dessa do Faizuel. Nós roubamos esse logo e a gente não vai devolver, não. Os petistas estão se organizando. Você sabia? Eles estão se organizando para tirar o L de volta, levar o L de volta para eles. Não vai levar. O Faizuel virou chacota internacional. Olha só isso aqui. Olha esse cara. Olha um dos fazedores do L. Esse cara aqui era aquele que fazia L todo dia, criticando o Bolsonaro, xingando o Bolsonaro. Olha isso aqui. O tempo vai passando e continua essa idiotice bolsonarista mandar a gente fazer o L. Cara, você consegue notar que ele está muito pé da vida. Ele está muito pé da vida. Galera, bota aí. Vai lá, faz o L. Manda fazer o L aí, vai. Bota aí no comentário. Faz o L, meu filho. Olha aqui. Ele pé da vida. Aí botou, cansa, viu? Não significa nada. Não resolve nada. Não ajuda nada. Apenas alivia a culpa por terem perdido a eleição. Deixem de ser ridículos. O cara está realmente pé da vida, cara. Pé da vida. Ai, meu Deus. Vitória de Lula foi indesejada, diz comandante do Exército. Aqui aponte a parte principal do nosso vídeo de hoje. O comandante do Exército teve o seu áudio vazado e falou umas coisas interessantes, que você pode prestar atenção, que algo importantíssimo é revelado. Vamos ao áudio onde ele diz que a vitória do Lula foi indesejada. Vamos lá. O cara fala assim, pô, general, mas teve fraude. Nós participamos de toda a fiscalização. Fizemos relatório. Fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não. Então, eu estou falando para vocês, porque eu estou falando, pode evitar que o Lula foi. Teve fraude? A gente constatou fraude? Não. Ah, mas tinha coisa que a gente não pôde ver? Sim. Tinha coisa, por exemplo, ver o código, fonte, era possível? Não. Por que não era possível? Porque ia levar uma montanha de tempo. Agora, esse mesmo processo eleitoral que elegeu o atual presidente e que não elegeu o ex-presidente, ele foi o mesmo processo eleitoral que elegeu, majoritariamente, um Congresso conservador. Elegeu, majoritariamente, governadores, para falar com certeza que houve qualquer tipo de regularidade. Infelizmente, foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi desejado. Aqui ele fala uns assuntos, umas coisas interessantes, e talvez uma das coisas interessantes que a gente pega aqui é essa aqui, que, primeiramente, ele diz que elegeu a maioria conservadora. Nós sabemos que nós seremos, nós teremos uma grande oposição, mas não é uma maioria conservadora. É uma maioria globalista. Centro-direita, centro-esquerda, centrão, sempre foram globalistas. Lira, Pacheco, são globalistas. Então, a grande maioria que foram eleitos foram globalistas. Claro, que é muito melhor do que comunistas, mas longe de serem conservadores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala abertamente, abertamente, que foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado. Ele está dizendo que a eleição do Lula, para a maioria do exército, foi indesejada. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o exército queria o Bolsonaro? Ou quer dizer que o exército não conseguiu colocar uma terceira via, um globalista, um Alckmin, um Moro, etc.? Tiveram de colocar o Lula para poder buscar uma eleição depois. Então, aqui está a confusão. Muitas pessoas acreditam que, por exemplo, esse general era petista. Eu sempre falei para você que esse general não é petista, que a instituição é globalista. E, mais uma vez, ele afirma que a escolha do Lula foi indesejável. Mas nós preferíamos tirar o Bolsonaro, o conservador, colocar um Lula que venha a ser, talvez, um pau-mandado. Colocar o Lula estão tentando agora fazer com que o Lula faça a vontade dos conservadores. Ah, me desculpa, dos globalistas. Ele quer que o Lula siga as instruções. Ele quer que o Lula apoie os globalistas, que apoie a agenda. Por exemplo, que lute pela agenda verde, a agenda 2030. Então, esse é o objetivo. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Continua aí com o áudio. Mas o entendimento, comandante em chefe do governo, que era, comandante em chefe das nossas amadas, que era presidente da república, que não era para mexer, que aquilo ali era legítimo, não teve nenhuma intercorrência de ninguém para nada, ninguém se manifestou, justiça não se manifestou, o Ministério Público não se manifestou, não teve nada. Ninguém pediu para tirar e ficou lá, né? Eu falei de 1º de novembro até 31 de dezembro. Por que eu falei isso? Porque de 1º de janeiro até o dia 8 de janeiro, quem era o outro governo? É o atual governo. E de 1º a 8, qual foi a ordem que foi recebida para tirar? O pessoal da frente do quartel? Nenhuma. Não teve ordem. Então, porque a expectativa era que o movimento ia naturalmente, naturalmente ele ia se dissolver. Bom, aí ele fala um pouco das pessoas que estavam na porta do quartel no dia 8, que não precisava remover ninguém, que esse movimento naturalmente se ia dissolver. Uma vez que o presidente Bolsonaro não foi eleito, uma vez que Lula tinha subido a rampa, e uma vez que as pessoas começassem a perceber que a instituição, na verdade, é uma instituição globalista. Eu falei para as pessoas ontem, se eu não me engano, e as pessoas, eu preciso que você venha pensar sobre isso, mas a realidade é que o Brasil hoje, o Brasil é um país globalista. O Brasil é globalista, o Brasil está junto com os globalistas, e até expliquei para as pessoas, se o Brasil entrasse numa guerra, terceira guerra mundial amanhã, o Brasil estaria lutando junto com a Europa, junto com a OTAN, junto com os Estados Unidos. Porque o Brasil é um país globalista, e o Brasil tem sido globalista por muitos anos. O Bolsonaro, quando ele era presidente, você tem que entender que não dá para você mudar tudo em quatro anos. Bolsonaro fez um trabalho sensacional, foi o melhor presidente que nós já tivemos, mas é impossível você transformar um país que é globalista, cheio de esquerdista, em quatro anos. Bolsonaro fez um trabalho sensacional, mas infelizmente agora nós temos o Lula. O Lula está sendo observado pelos globalistas. Eu não sei se o Lula fica no poder por quatro anos, mas eu acredito, se ele não obedecer, se ele não fizer aquilo que os globalistas querem, o Lula vai acabar caindo. Eu disse para vocês, e repito, lá atrás, quando eu dizia que o Brasil não vira Venezuela, o Brasil não vira Argentina, vocês me criticaram. E você verá que o Fábio está certo mais uma vez. Muitos de vocês falaram que em seis meses o Brasil vira uma Argentina, e em um ano o Brasil vira uma Venezuela. Eu falei para vocês isso lá atrás, que o Bolsonaro deixou a colheita preparada. É só o Lula colher. Porque o Lula está colhendo tudo isso, facilitou muito o seu governo. Então, esse ano, o Brasil pode até crescer, porque ele está colhendo aquilo que o Bolsonaro plantou. Então, você verá que daqui a três meses, são seis meses de governo Lula, e nós não estaremos como a Argentina. E você verá daqui a um ano, nós não estaremos como a Venezuela. E aí, o Fábio acertou mais uma vez para a raiva de muitas pessoas que estão torcendo para que eu erre nas minhas análises. Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, e que você entenda o que realmente está acontecendo. Esse general é um globalista. Não quer o Lula, não quer o Bolsonaro. Mas, na visão deles, o Lula é mais fácil de manusear, é mais fácil deles manipularem do que o Bolsonaro. É mais fácil até mesmo eles tirarem Lula do que tentar tirar o presidente Bolsonaro, se ele tivesse sido eleito. Deus abençoe. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.